Lembra do Beixola, de A Grande Família, da TV Globo? Ele estava passando necessidades por não conseguir trabalho. Mas uma vaquinha criada pelos fãs de Marcos Oliveira, o Beixola, já arrecadou 53 mil reais em apenas três dias. O ator, de 65 anos, vive sozinho e está sem trabalho no momento. Sem outras fontes de renda, ele contava apenas com a ajuda de um amigo para as necessidades básicas nos últimos meses. Tenho um amigo, grande amigo meu que está na Europa, que é o Tupinambá Júnior, que é um grande amigo meu, e que, de vez em quando, me ajuda a sobreviver comprando alguma coisa para eu comer. Tenho um cara também do inteiro de São Paulo que é, acho que de Botucatu, que é meu fã e que também faz uma vaquinha lá para depositar um dinheiro para pagar umas contas e comer alguma coisa. Já em 2019, ele falou sobre as dificuldades financeiras depois que o seriado da TV Globo terminou e explicou que ainda recebia uma quantia pela reprise do programa, que não era suficiente para pagar suas contas, quando depositam a 600 reais no máximo. O que eu faço? Só na farmácia eu gasto isso por mês, porque tem remédio do coração, tem remédio da diabetes, sabe? Você vai ver, fecha o pacote que eu preciso, tem dinheiro da 500 reais. Você já sai no mês devendo, sei lá, mil reais, dois mil reais. Entendeu? Então tem que trabalhar. E aí Obrigado.